Já não suporto esta paixão Já não suporto passar mais noite sem dormir Bebendo não tenho sono Sofrendo neste abandono Que pouco a pouco vai me consumir Se eu bebo não é porque gosto Até me desgosto porque bebo assim Mas infelizmente não posso ter ela Me desespero e tenho que vê-la Mesmo sabendo que não gosta de mim Se um dia ela sofrer A mesma dor que estou sofrendo Vai chorar como estou chorando Vai penar como estou penando Vai morrer como estou morrendo Se eu bebo não é porque gosto Até me desgosto porque bebo assim Mas infelizmente não posso ter ela Me desespero e tenho que vê-la Mesmo sabendo que não gosta de mim Se um dia ela sofrer A mesma dor que estou sofrendo Vai chorar como estou chorando Vai penar como estou penando Vai morrer como estou morrendo Vai morrer como estou morrendo E aí E aí E aí E aí Obrigado.